Oi, meus amores! Então, nós vamos para mais uma aula agora, dessa vez de educação financeira. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de educação financeira de vocês na página 32, ok? Página 32, nós vamos falar sobre os direitos das crianças, olha que legal! Os direitos das crianças estão na Constituição, ok? Não são só direitos que as crianças acham que elas têm, né? Que as crianças acham que elas têm direito a muitas coisas. E às vezes elas acham que elas têm direito a sorvete, a tala, a pirulita, a acordar até tarde. Mas, na verdade, os direitos das crianças são muito mais profundos do que isso, ok? Então, lá na página 32 do livro, aula 4, nós vamos ler lá que no nosso país encontramos diferentes tipos de famílias, moradias, etnias e condições financeiras. A gente já falou sobre isso um pouco nas aulas anteriores, né? Existem crianças que moram na favela, existem crianças que moram no sonho, existem crianças brancas, existem crianças negras, existem crianças que saem lá da África, existem crianças que saem dos Estados Unidos, existem crianças que saem no Brasil. E cada uma com condições financeiras diferentes das outras, né? Então, uma coisa certa, todas as crianças têm direitos e deveres, tá? Elas têm o dever de serem amadas, educadas, acolhidas, respeitadas. Para que esses direitos e deveres sejam respeitados, foi criada uma declaração dos direitos das crianças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Aí o livro coloca uma coisa muito interessante que a gente até falou um pouco nas aulas anteriores. Que no mundo ideal, né? Na criação de Deus, da forma que ele imaginou que seria, todas as pessoas deveriam ter pelo menos as mesmas condições básicas, né? Todo mundo deveria ser igual. Ninguém deveria ter mais do que os outros. Então, o livro ideal, todo mundo deveria ter pelo menos as mesmas condições de alimentação, de saúde, de moradia, de educação. Mas isso não é verdade, né? Isso não é a realidade de todo mundo. Até mesmo na nossa sala de aula, a gente vê que existem diferenças entre uns e outros, né? Não só diferenças financeiras, mas diferenças físicas, diferenças de temperamento, né? Mas existem também as diferenças nas condições de vida. E essas diferenças são grandes demais e às vezes difíceis de resolver. Não é? Então, para começar, a gente vai fazer aqui um exercício, que está na página 33 do seu livro. Observe os balões e pinte os que retratam quando uma criança se sente amada por sua família. Então, você vai pegar um lápis de cor ainda e você vai pintar quando uma criança se sente amada. Quando ela recebe negada, ela se sente amada. Quando ela recebe atenção e carinho. Quando ela ganha brinquedos. Ou quando ela passeia com a família. Então, você vai colocar aí todas as situações em que é criança se sente amada na sua opinião. Ok? A segunda aqui, ó. A gente vai fazer juntos. O meu já está até pronto. Porque eu aqui fotografei o livro do professor. Leia e pinte os quadradinhos correspondentes às casas que você considera seus direitos. Agora vamos lá. Ter o que quiser sem pedir autorização a ninguém. Será que é um direito da criança? Ir na casa de um amigo sem pedir autorização. É um direito da criança? Trabalhar para ganhar dinheiro é um direito da criança? Assistir televisão até a hora que quiser. Eu pensei sempre que vocês estariam de fazer tudo isso. Ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Assistir televisão até a hora que quiser. Ir na casa de um colega sem pedir autorização. E fazer o que eu quiser, ter o que eu quiser sem pedir autorização. Mas não é assim que funciona. O direito, de todas essas alternativas aqui, o direito da criança é receber cuidados especiais quando precisar. É um dos direitos da criança. E esses direitos, gente, por lei, eles têm que ser cumpridos. Ok? Por lei, o seu pai ou sua mãe não tem que deixar você assistir televisão até a hora que você quiser. Porque eles precisam por limites, até por causa da sua saúde. Mas, por lei, eles precisam dar os cuidados que você precisa. Ok? Então, vamos para a declaração dos direitos das crianças. Então, vamos para a declaração dos direitos das crianças. Ouça a compreensão e leia. Acompanhe a leitura e junta-me. Princípio 1. Toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, todas as crianças têm que ser tratadas iguais, independente da cor da pele, da religião que ela professa, do lugar que ela nasce. Princípio 2. Princípio 2. Toda criança tem direito à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, as crianças devem ser protegidas. Princípio 3. Toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Então, toda criança que nasce tem que ser registrada com o país que ela nascer e o nome que ela merece. É o direito dele. 4. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistências médicas adequadas. Então, a criança, por lei, não pode passar fome, ela não pode morar na rua e ela tem que ter assistência médica adequada. Ok? Princípio 5. Toda criança física ou mentalmente deficiente tem direito à educação e a cuidados especiais. Ok? Todas as crianças que têm algum problema, seja ele físico ou mental, ela tem direito à medicação especial e ela tem direito a cuidados especiais. Princípio 6. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Lembre-se que amar não é não dar limites, pelo contrário. Amar é também por regras, horários, deveres, não é? Mas toda criança tem direito ao amor e isso também é amar. Quando os pais te falam para você não fazer alguma coisa, eles querem te proteger porque eles te amam. Ok? Princípio 7. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer. É obrigação do governo dar educação gratuita para todos os crianças. Tá? Ah, então por que a minha educação não é gratuita? Porque nem sempre a educação gratuita tem a qualidade que a educação particular tem, infelizmente. É, princípio 8. Toda criança tem direito a ser socorrida em primeiro lugar no caso de catástrofes. A preferência da criança no caso de alguma catástrofe, algum acidente, alguma tragédia, a criança tem prioridade no atendimento. Toda criança tem direito a ser protegida contra o abandono e o trabalho infantil. Então, a criança não pode ser abandonada e ela não pode trabalhar. Ela pode ajudar os pais em casa, mas ela não pode trabalhar para ter salário. Olha que lindo, gente. Todos esses princípios aqui foram adaptados para a Declaração dos Direitos da Criança. Foram adotados na Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Olha como é antiga essa declaração, tá? E ela vigora até hoje. Então, agora, aqui também já tem as respostas, mas é bom que a gente vai discutindo juntos. Após a leitura que a gente fez agora, dos direitos às crianças, marque com X as alternativas que se referem à Declaração dos Direitos da Criança, tá? Eu queria que vocês não olhassem aqui, que vocês fizessem aí no seu livro. Marcassem já. Direito à proteção, vocês acham que é um direito da criança, de acordo com a declaração que a gente leu agora? Direito ao estudo. Direito a uma festa. Tem a ver com a declaração que a gente leu agora? Direito à alimentação. Direito ao lazer. Direito a ter uma casa. Direito a ter um nome. E direito a ter um celular. Direito a ter um celular tem a ver com o que nós lemos a declaração dos direitos às crianças? Agora vamos lá, pessoal. Em sua opinião, as crianças deveriam ter algum outro direito que não foi citado na Declaração dos Direitos da Criança? Comente a sua resposta. Então, você, meu aluno querido, você acha que algum direito ficou de fora dessa declaração? Você acha que a criança deveria ter mais alguns direitos que não estão citados ali? Se sim, quais são esses direitos que você acha e por quê? Não se esqueça de resposta completa. Você vai fazer essa parte aqui e nós vamos pular para o para-casa. Vocês vão fazer junto e ganha com a sua família em casa. Depois de aprender um pouco sobre a Declaração dos Direitos da Criança, recorte de jornais e revistas imagens que representem alguns dos direitos das crianças e colhe-as no espaço seguido. Escreva a próxima imagem a qual o direito se refere. Então, por exemplo, você vai procurar lá em jornais e revistas figuras que tenham a ver com esses direitos da criança aqui. Então, você achou lá uma criança se alimentando, comendo uma fruta. Então, o direito à alimentação. Você vai colar essa figura aí no seu livro e vai escrever do lado. Direito à alimentação. Direito a uma casa, direito ao lazer, direito ao estudo. Aí tem vários direitos e várias ideias para você fazer aí esse para-casa muito bem feito. Tá bom, meus amores? Eu gostaria que vocês lessem novamente aí em casa os direitos das crianças para vocês ficarem com eles aí na ponta da língua. Lembre-se que as crianças também têm os deveres delas, né? Desculpem em família sobre direitos e deveres. Sobre os direitos e deveres, inclusive, aí dentro da sua casa. Ok? E aí a gente conversa, quando a gente voltar à aula, a gente conversa pessoalmente sobre isso também. Façam para casa, façam essa atividade anterior aqui sobre quais direitos vocês acham que criança deveria ter que não foi citado na declaração. Eu aposto que alguns vão colocar direito a sorrolete, direito a ter um recreio maior. Então, só ter a criatividade aí e escrevam. Mas não esqueçam de justificar a resposta. Ok? Ok. Um beijo para vocês e até mais. Um beijo para vocês.